Olá meus amores Hoje eu vim gravar Essa maquiagem pra vocês É uma maquiagem super linda É pra vocês usarem a noite e arrasarem Gente, eu tô simplesmente apaixonada nessa maquiagem Nesse batom Eu acho que eu não vou nem tirar ela Acho que vou ficar o dia inteiro com ela, gente Com essa maquiagem E se vocês querem aprender como se faz essa maquiagem É só continuar assistindo o vídeo Então vem comigo Então vamos lá Eu vou começar pegando um pedaço de fita Eu vou usar essa fita branca aqui Porque a minha outra fita acabou E eu tenho que comprar a outra E eu vou colocar essa fita aqui no final do meu olho Até no final da minha sobrancelha Pra maquiagem sair bem certinha Agora eu vou pegar esse lápis preto aqui da Natura Que ele tem essa pontinha aqui de esfumar Gente, eu sou apaixonada nesse lápis Ele é bastante pigmentado E eu vou passar ele em toda a minha pálpebra móvel Pode passar de qualquer jeito Porque a gente vai usar o pincel Pra dar uma esfumada nesse lápis Só deixa um espacinho no começo do olho Pra gente aplicar a sombra roxa Passa bem rente aos cílios Assim Agora eu vou pegar um pincel assim achatadinho E vou esfumar esse lápis Eu tô olhando pra baixo Porque o espelho tá aqui embaixo Assim Depois que você espalhou o lápis É você pega uma sombra preta Eu vou pegar essa paleta minha aqui Da Avon E vou usar essa sombra preta aqui Com o mesmo pincel que a gente usou É pra espalhar o lápis Eu vou pegar aqui a sombra preta E vou passar aqui Em cima desse lápis Dá uma esfumada aqui em cima Pra não ficar nenhuma marcação Assim Agora com a minha paleta da Valles Eu vou usar esse roxo aqui Com o pincel de esfumar Vou pegar esse roxo E vou esfumar o meu cúcavo Esfumar até não ficar nenhuma marcação Entre o preto e o roxo Agora eu vou pegar a minha paleta 3D Da Jasmine Essa aqui que parece uma carteira Vou usar esse roxo aqui Vou pegar esse roxo E vou passar aqui no começo do olho Onde a gente deixou o espaço E vai aplicando também No cantinho da lágrima Vocês vão levando aqui Pra cima do preto E vai fazendo isso aqui Pra não ficar nenhuma marcação Entre o preto e o roxo Agora eu vou pegar o mesmo lápis preto Que a gente usou pra aplicar Na pálpebra móvel E vou passar na minha linha d'água E vou aplicar ele Abaixo dos meus cílios inferiores Assim Agora eu vou pegar A mesma sombra roxa Que a gente usou da paleta 3D E vou esfumar ela Em cima desse lápis preto aqui E vou pegar Agora lindonas Bastante máscara de cílios Agora eu vou pegar Essa sombra branca aqui Da paletinha da Avon Com o dedo mesmo Eu vou pegar ela Vou passar ela aqui Abaixo da minha sombrancelha Pra dar uma iluminada O batom que eu usei É esse aqui da Avon É o lilás luminoso Gente, ele é perfeito Esse batom aí Eu paguei super barato nele Então é isso, pessoal Esse foi o resultado da maquiagem Então é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Dessa maquiagem Se vocês gostou Cliquem em gostei Se inscrevam aqui no meu canal Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau